Há pouco falava-se de consensos, mas a verdade é que algumas destas matérias não são assim tão consensuais quanto isso. O LIVRE apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República para se reforçarem os programas de policiamento de proximidade, de policiamento comunitário, para se envolverem as próprias comunidades, se recrutarem nas próprias comunidades, e comunidades diversas, seja questões socioculturais, étnicas, orientação sexual, aquilo que seja, porque a polícia deve ser também o reflexo da sociedade. PSD e CDS abstiveram-se nessa votação, o Chega votou contra e agora o Chega também utiliza esse tema para tentar atacar os outros partidos. E, portanto, quando há uma retórica que é uma retórica que quer a divisão, que quer dividir entre os bons e os maus, entre os de bem e os que são criminosos, é claro que se vai tentar explorar sempre estas divisões que existem. Divisões na nossa sociedade, existem problemas de desigualdade nas nossas sociedades, existem problemas de racismo e de xenofobia nas nossas sociedades, e nas polícias também. Nós não defendemos a polícia, e não defendemos o bom nome da polícia, se fingirmos que não há problemas. Não quero dizer que todos os agentes sejam, não quero dizer que todas as pessoas sejam, mas há problemas que são reportados dos últimos anos. Não preciso de recordar as situações da Esquadra de Alfragido, não preciso de recordar a situação do agente Manuel Moraes, que denunciou muitas coisas que se passavam dentro das polícias. E aí, verdade seja dita, a Ministra da Administração Interna tem tido um discurso, e já tinha sido também a prática dela noutras funções, que é importante ter, que é de separar aquilo que são os agentes que fazem o seu melhor todos os dias, que cumprem as regras do Estado de Direito, e aqueles que não o fazem. E é importante que esse problema seja debulado e seja atacado de frente, e que seja discutido. Não é fingindo que ele não existe, e reportando situações que acontecem apenas para casos excepcionais e para situações de exceção, precisamente, que vamos conseguir resolver um problema que é estrutural e que é preciso que tenhamos... Joana, em 20 segundos. Joana, em 20 segundos.